O que que eu vou fazer pro vídeo dessa semana? Tô um pouco sem ideia, parece que a criatividade não vem. Neste episódio, nós acreditamos que tem uma aranha na sua camiseta. Nenhum humano é legalmente permitido. Pássaros... É, pássaros são ok. Arte é tipo um tango, a lua é um crime e plantas têm consciência e nos odeiam. Eu amo histórias. E como qualquer paixão hobby que eu tenho na vida, eu vou consumir como se eu estivesse fazendo uma speedrun. Eu vou ler tudo que eu puder, eu vou ficar só vendo sobre isso o dia inteiro e a noite inteira também. E eu vou falar sobre horas e horas e horas disso pros meus amigos. E a um ponto que eles vão tentar fugir de mim. Tipo, sei lá, na quinta hora do sétimo dia, eu só falando sobre isso. E dessa vez eu sinto que vocês também precisam conhecer uma dessas minhas obsessões. Porque não é só uma das minhas obsessões mais antigas, mas é uma das melhores histórias que eu consumo. E ela começou assim. A cidade no deserto, onde o sol é quente, a lua é linda e luzes misteriosas passam por sua cabeça enquanto você finge dormir. Sejam bem-vindos a Naival. Welcome to Naival é um podcast que conta sobre eventos de uma cidade na visão de um radialista com problemas em compreender privacidades e riscos. Que não pode ver o próprio reflexo de jeito algum e é loucamente apaixonado pelo novo cientista da cidade, Carlos. O perfeito, de cabelos longos e dentes brancos e retos como se fosse um cemitério militar. Que faz ciência de forma científica. É, isso mesmo que você ouviu. E o que que seria se o Grisher Palmer, o radialista com a voz top 10 vozes que eu ouviria até morrer, teria pra contar sobre essa cidade que mal pode se resumir a só mato. Porque é um deserto. Então, se você ignorar que o tempo não funciona, que as árvores do bosque vão te elogiar até que você decida se tornar uma delas. E não ficar esperando que a polícia secreta do xerife venha te ordenar a não ir passear com seu carforro no parque de cães. Até porque você ou é desavisado ou tá no erro. As regras são bem claras. Você não se aproxima do parque de cães. Você não vai ao parque de cães. Você não pensa no parque de cães. Enfim, se você ignorar esses detalhes, a cidade vai realmente não ter muita coisa acontecendo. E ainda pode não parecer nada demais. Mas Welcome to Naval é o meu show favorito. Isso porque me faz gostar de algo que eu geralmente odeio. Mentira, não odeio. Mas o sentimento de não ter ideia do que pode acontecer. Mas, Haru, você não gasta de navidade. É isso que eu falei. Eu me desagrado. Mas eu não odeio. Eu gosto de novidade. A questão é que as coisas seguem um padrão. E você quebrar esse padrão é meio difícil. Porque é muito fácil mirar em... Uau, super plot narrativo inovador incrível. E daí acertar em mulher gato. Sabe? Tipo, sou conservador a esse ponto. E o que fez Welcome to Naval ter esse espaço no meu coração? Nada nessa história faz muito sentido lógico. Mas com o tempo ela vai construindo uma lógica nela mesma. Pensa comigo. É um podcast que finge ser uma rádio. O narrador é a âncora da rádio da cidade. E eles falam sobre coisas aleatórias de uma cidade. Programação... Da centro da comunidade. Coisas assim. E eles também falam sobre a poderosa nuvem brilhante. Que manda em algumas coisas da cidade. Que também controla o tempo. E recomendações pra não se aproximar da biblioteca. Porque a biblioteca da cidade é fechada. Porque as bibliotecárias podem te devorar. Mas esse não é necessariamente o foco da notícia. Porque a Tomika Flynn... Ela decidiu que assim que conquistou o corpo físico. Porque ela não tinha um corpo físico. Ela era meio que um... Nada. Ela falava por um computador velho da escola. Bem, enfim. Desde que ela conseguiu esse corpo. Ela decidiu descer a bibliotecária na porrada. Porque todo mundo deveria ter acesso aos livros. E todo mundo deveria poder querer ler algo. Sem ter o risco de ser devorado. E agora? Vamos pro tráfico. Os autores Joseph Fink e Jeffrey Craner. Tem cerca de 3 novels sobre Nyval. Além do podcast que já alcançou. Mais ou menos 130 episódios desde o lançamento. E também conta com shows especiais ao vivo. Como All Hell, The Librarian e Ghost Stories. Perceba que exceto pelo merchandise. Nada disso trabalha com o mundo. Com o visual desse mundo fictício. E aí que tá. Welcome to Nyval. Foi pensado pra ser um podcast. A gente não tem descrição física dos personagens. A não ser que seja algo muito sensual pra história. Tipo. Alguém ter uma quantidade específica. E muito marcante de olhos. Ou seja. Todas as fanarts cosplays. Fanfiction. Elas partem. Basicamente. De um coletivo de fãs. Que tão num delírio. Que consegue. Tipo. Entrar em meios termos. Pra decidir a aparência dos personagens. Isso significa com que todo mundo pense nos personagens da mesma forma. Não. Tem fórum de discussão. Pra absolutamente tudo. Coisa de mínimos detalhes. Que alugam um apartamento na cabeça dos fãs. A ponto de eles irem perguntar pros criadores. Só que. Os criadores não respondem. Porque eles. Eles não sabem. Dessas descrições. Eles não sabem dessas perguntas. Dessas respostas. Porque isso não é importante pra eles. Sem contar que. Depois de um tempo. Eles forem entendendo. Que isso é parte da magia. Desse podcast. Você. Bem. Desmistifica. Que uma boa história. Tem que ter uma descrição. Gigantesca. De cada porta. Ai. De cada taça. E copo. Ai. A trança nos cabelos. As pessoas. Não. Descrição em excesso. Não é tão necessário assim. Por exemplo. Cecil Palmer. Que é o personagem principal. O radioelista que eu comentei. Ele. Não tem a aparência descrita. No máximo. Tem que ele tem uma calça. De astronauta colorida. E eu encaro. Cecil Palmer. Como se fosse uma entidade. Unipresente. Tipo. Nerlatotep. Sim. O horror cósmico lá. Que pode ter uma forma humanóide. Andar por aí. Ter grandes problemas. Mas. Tem um outro lado. Que tem gente que imagina. Que ele é tipo. Um rapaz de cabelo branco. Roupa que usa uma roupa meio social. Porque. Ai. Enrante é lista. E honestamente. Ambos fazem. E não fazem sentido. É só uma forma. De interpretar. Tudo. Mas voltando aos ódios. Eles aprenderam. A usar. O potencial. Que. Por exemplo. O podcast. Comporta. Eles colocam. Músicas. Que eles recebem. Em vez de falar do clima. Até porque. Todo mundo sabe que. O clima. Já é manipulado. Pelo governo. Então meio que. Num tempo que ficar falando de clima. Vai acontecer o que eles querem. É. A gente tem efeitos. E músicas diferentes. Para cada bloco de notícia. Tem experimentação sonora. Com criaturas. E formas de trazer emoções. Tensão. E movimento dos personagens. E se eu não me engano. Ao vivo. É. Tem interação com plateia. Movimentação no palco. Teatralzão mesmo. E banda ao vivo. E isso tudo é relato. Eu nunca fui no Foguco deles. Entra. Enfim. E da mesma forma. Que eu desejo todos os dias. Para uma animação dessa história. Eu sei. Eu sei que é melhor não ter. Não só porque eu não quero ter o desprazer. De ver como a gerência da rádio. O conselho municipal. E os anjos se parecem. Mas também porque todo mundo imagina as coisas de forma diferente. E melhor que trazer os olhos. A experiência que nossos ouvidos oferecem. É deixar do jeito que tá. Livre para que qualquer um possa imaginar como quiser. Fazer o fuso E nas redes sociais. Porque não existe consenso na estampa do avental do Carlos. Então. Se você é um contador de histórias visuais. Tenha isso em mente. E saiba que suas oportunidades mudam de acordo com cada mídia. Se mantenha conectado para o próximo episódio. Onde não sabemos o que vai acontecer. Já que desde quarta-feira passada. O futuro deixou de existir. Mas até lá. Repito o desejo matinal do radialista revolucionário. Good night, Naivill. Good night. A música deste episódio é de autoria de Welcome to Naivill Presents e Dispiration. Disponível no Spotify ou do Bandcamp. Procurando por disparation.bandcamp.com Ouça Naivill em qualquer plataforma onde você encontra seus podcasts. E sei que tem alguns episódios legendados em português. Caso o inglês seja um problema. Roteiro e thumbnail por Haru. Edição por Lucas Minuto. Para saber mais. Se inscreva no canal e ative o sininho. O provérbio do dia é. Sempre que você se lembrar de algo vergonhoso do passado. Não se preocupe. Tenho certeza que você compartilha essa memória com todos os envolvidos. Você deveria cantar uma música sobre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.